Boa tarde a todos, é um prazer receber todos aqui, todos os estudantes de graduação e pós-graduação, todos os profissionais da área, os professores que estão acompanhando, é um grande prazer, e prazer maior ainda é receber a Adélia Borges para falar conosco nessa tarde. Nós já tivemos um presente que foi a palestra do Bruno Porto, e agora é o nosso, finalizando a tarde com outro presente maravilhoso, que é ouvir a Adélia. A Adélia Borges, vocês sabem, é uma pessoa, eu falo que é uma das pessoas superativas do design brasileiro, é um orgulho também ser uma mulher que faz a diferença aí no design brasileiro, leva o nosso design para o mundo, mostrando a importância dele e estudando isso atentamente. Eu falo pra Adélia que além dela ser uma jornalista, curadora, crítica do design, historiadora do design, a Adélia tem em si o ser pesquisadora do design, né? As suas publicações, que são várias, são referência mesmo para todos os estudos e pesquisas sobre design brasileiro, são fundamentais. Vocês sabem que ela já faz projetos culturais desde a década de 90, já organizou, fez curadoria de mais de 70 exposições, né? Tanto em lugares importantes do Brasil, como o MASP, São Paulo, MAM, Itaú Cultural, Passo Imperial no Rio, Museu Nacional do Distrito Federal. Também foi curadora de exposições em Amsterdã, Hamburgo, Lisboa, Milão, Paris, São Francisco, entre outras cidades. Foi professora de História da Arte na FAAP durante, de 98 a 2013. Já apresentou palestras em mais de 22 países. Suas publicações também são nacionais e internacionais. Inclusive, dirigiu também a série de documentários designers do Brasil para o canal Curta, né? E publicou mais de 34 livros. Além disso, é curadora de junta do MASP e vai apresentar para a gente a palestra, cujo título é Design Pra Que? Respostas do Design a Desafios da Contemporaneidade. Adélia, muito obrigada. A palavra é sua. E você sabe, o grande prazer é a honra que é te receber e ter uma mulher, assim, representante do design brasileiro. Mônica, muito obrigada. Fico muito feliz de estar aqui. O ano passado, há um ano e meio, eu fui para o campus Unesp, em Bauru. E eu fiquei maravilhada com o trabalho que vocês estão fazendo aí. Tive a oportunidade de ir no laboratório que você dirige, que está promovendo esse ciclo. Ciclo incrível. Estou achando os participantes incríveis. O Bruno, hoje, deu uma super aula. Abriu, assim, como o design é diverso, né? E como esse ciclo está espelhando isso. Vi o laboratório de design social, de design solidário. Vi o laboratório de ergonomia e tantos outros. E fiquei, assim, realmente muito impressionada. Eu acho, eu sou do interior, aliás, eu sou de Minas, mas fui criada perto de Bauru, em Ribeirão Preto. Onde tem dois dos nossos ouvintes estão lá, o Fernando Mascari e a Fernanda Martins. E eu acho que o interior, muitas vezes, ele não é tão visto quanto as coisas, assim, a capital, São Paulo, Rio de Janeiro. E aí eu fiquei pasma, assim, com a qualidade do trabalho que a Unesp está fazendo. E fiquei, assim, querendo muito dar vivas para a universidade pública. E viva para a Unesp. Então, e acho que tem vários alunos aqui. Então, eu quero dizer para vocês, alunos, é um privilégio para vocês poderem ter esse time de professores que eu conheço, muitos dos quais eu já conhecia, mas que eu encontrei aí ao vivo. E, assim, que felicidade a gente ter esse trabalho de vocês. Então, o meu tema é design para quê, né? Tem a ver um pouco, bom, o trabalho da Unesp, a gente já falou. Vocês estão vendo as imagens? Sim, estamos sim. Tá. Então, será que a gente fala, né, o design para quê? Será que a gente falaria, faria a mesma pergunta com medicina ou com advocacia para quê? Agronomia para quê? Será que, né, como é que é essa pergunta, né? Eu acho que essa pergunta cabe, o propósito daquela atividade cabe em todas as profissões, né? Eu acho que tem medicina. Quando você faz medicina, você pode optar por atuar em programas de prevenção, em programas de saúde pública, entender de alimentação, para a própria alimentação ser um medicamento. Você pode pactuar com um hospital que faz uma cesariana desnecessária, só porque vai ter mais dinheiro fazendo essa cesariana do que um parto normal. E direito? Eu acho que a Vale gastou mais com advogados, até hoje, do que com as indenizações para as pessoas que, para as famílias que perderam suas casas, seus trabalhos, seus seres queridos, nos crimes, né, dos rompimentos de bagagem, de barragem de Brumadinho e Mariana. Agora, a justiça, eu acho que ela, ela está, a gente assistiu esses dias um filme chamado Crimes de Família, um filme argentino, e a gente vê lá como que a justiça, para o rico, a justiça funciona de um jeito, e o advogado funciona de um jeito, né, o advogado corrupto, o advogado que trabalha com propina alta, e o pobre fica lá à mercê jogado e tudo, né, então, acho que cabe essa pergunta, né, o propósito do design, e, na verdade, o que, então, nós vamos fazer aqui hoje é pensar um pouquinho como cada um de nós pode contribuir do seu lugar do mundo para um mundo mais solidário, menos desigual e mais justo. Então, essa fala é mais, é mais até um convite para reflexão e ação, não é uma tese de doutoramento como a do Bruno, maravilhosa, é fruto de uma reflexão que eu venho fazendo, e alguns exemplos que eu venho mapeando, né, e como alguns de vocês já me viram em outras falas, eu procurei selecionar aqui outros exemplos, exemplos mais recentes, e quero compartilhar com vocês também exemplos da minha própria atuação nesse campo, né. Então, design para, design para quê, né? Eu sou jornalista de formação e minha última atividade regular em jornalismo foi uma coluna na revista Bambu, e o mote, né, a retranca da coluna era exatamente design para. Aí, aqui, foi a primeira, foi design para mudança social. Então, em cada número, eu falava design para alguma coisa, né, design para a diversidade nesse número, design para o calor humano, os projetos de design em sintonia com a natureza, design para a não hierarquização da cultura, o design que não se vale de parcerias com comunidades indígenas, comunidades populares, para favorecer o seu próprio nome apenas, e não deixar nada ali para aquela comunidade. Enfim, eu tenho trabalhado já com essa coisa, assim, essa questão do propósito, né. Isso, para mim, ficou muito... Eu sou jornalista de formação, mas desde os anos 90 comecei a atuar em exposições, meados dos anos 90. Em 2010, eu fui chamada para um encontro que foi muito, muito rico, que era Reasons Not To Be Pretty. Era um simpósio em design, mudança social e museu, né, uma promoção, a gente ficou numa sede maravilhosa lá no norte da Itália, uma sede da Fundação Rockefeller, com a Paula Antonelli do MoMA, o reitor do Royal College of Art, a jornalista do New York Times, o John Takara, o maravilhoso indiano George Pangal, a Cynthia Smith, que é curadora de design social do Cooper Hewitt, em Nova York, e a gente, justamente, discutindo isso, né, a gente que faz exposições de design, a gente não está aqui para colocar coisas bonitinhas, a gente está aqui para refletir, fazer com que o museu, com que as exposições, possam contribuir com essa necessária mudança social, né. Eu acho que o nome desse evento, que é um evento em Amsterdã, ele reflete bem isso, que é o What Design Can Do. Ele foi inaugurado em 2011, em Amsterdã, e nesse, eu falei nesse primeiro simpósio, e sempre, o que o design pode fazer para isso, para aquilo, né, e aqui eles me pediram para falar o que o design pode fazer para o acesso a culturas, e aí eu pude falar uma coisa de uma visão não colonizada, que isso que eu acredito muito, que a verdadeira troca cultural, ela exige igualdade, né, e que o design da América Latina, da África, da Oceania, do Sul da Ásia, foi muito ignorado no cenário internacional do design, e que o design tem uma capacidade muito grande de criar um mundo mais diverso, de criar, não, né, de favorecer, refletir, em vez de um esperanto, de uma uniformização, né, e falei muito aqui de uma coisa que, muitas vezes, a gente fala assim, a gente tem que levar cultura para o interior, a gente tem que levar cultura para a periferia, não, o interior tem a sua cultura, a periferia tem a sua cultura, o que o interior precisa, o que a periferia precisa, é de equipamentos em que possa mostrar a sua cultura, debater e ser conhecido, é que só a voz seja ouvida, que a gente veja, reconheça essas manifestações e troque com elas em posição de igualdade, em posição de respeito mútuo, né. Em Milão, em 2019, o Museu Vitra, que é um museu que fabrica móveis, móveis super caros, lindos e tudo, fez uma conferência, todo ano, no Salão do Móveis de Milão, eles fazem uma conferência, e essa eu não estava presente, mas eu achei muito interessante, que era a política do design, né, o design, então, na convocatória, era, o design é uma atividade política, todos os dias, designers de todo mundo tomam decisões sobre questões sociais complexas, como inclusão, identidade e sustentabilidade. Isso faz do design uma ferramenta poderosa para mudança social e política, mas qual o efeito real nas coisas? De que maneiras o design pode realmente contribuir para solucionar os problemas mais prementes do mundo? Nesse momento de transição, à medida que deixamos as ideias, convicções e estratégias antigas para trás, e avançamos para o século XXI, devemos nos perguntar, como o design pode ser parte da solução, e não o problema? É exatamente isso que eu até roubei um pedaço dessa fala, o design como parte da solução e não parte do problema, para falar isso. E já há uns, quando eu fiz meu site, há uns 15 anos atrás, eu falei, bom, vou começar meu site com uma profissão de fé, que é o Hemisfério Sul não pode ser relegado à condição de importador de produtos, tecnologias e modos de vida no Hemisfério Norte, mas deve ser capaz de inventar seus próprios caminhos. isso é meio assim, a frase que você vê na abertura, e a partir disso que eu vou mostrando as exposições, os livros, os capos, as coisas. Mas, enfim, como que a gente pode ser parte da solução? O quê? Também acho. Ah, tá. Como que a gente pode ser? Então, em que que a gente pode contribuir, né? Eu acho que um problema muito sério que a gente tem hoje é a não aceitação, a tolerância zero que a nossa sociedade tem em relação ao que é diferente, cada um, né, uma intolerância, a gente nesse foaflu, em que a gente se enclausura, cada um no seu próprio grupo, seja no condomínio que a gente mora, nos grupos da sede sociais, né, e ontem eu estava lendo uma psicanalista da Folha de São Paulo, uma psicanalista especializada em educação, que ela fala a respeito das escolas infantis, que a raiz da intolerância está nos grupos homogêneos, então, a sua criança vai numa escola que só tem branco, só tem rico, só tem gente que vai passar férias em Miami, na Disney, e isso é a raiz, é uma raiz de intolerância, né, então, eu acho, procurei juntar aqui alguns projetos que falam de uso do espaço público e projetos que incentivem a convivência entre as pessoas, né, eu fiz um texto sobre isso lá no, na Bambu, em que eu falava desses movimentos, os ocupais, né, os ocupem, desde o Wall Street até a gente ir para as ruas, a gente defender as nossas posições nas ruas, eu fui jurada durante duas edições, as duas edições iniciais da Bienal de Design de Londres, e o tema da primeira Bienal em 2016 foi utopia, e, bom, esse prédio incrível, Somerset House, lindíssima, lá em Londres, aquele centro mundial, né, bom, como é que os países iriam interpretar essa utopia e nós, jurados, o que a gente ia considerar que estava contribuindo para a utopia, né, era um júri que tinha, ao contrário da maioria dos júris que eu participo no exterior, esse tinha até várias mulheres, entre elas a Paula Scher, a própria Paula Antonelli, e mais uma predominância de homens brancos, mas tínhamos uma certa diversidade, foi uma discussão muito interessante, e o prêmio que a gente deu foi o prêmio para a instalação do Líbano, que foi uma instalação de uma, dessa arquiteta, Anabel Kassar, em que ela falava de, do encontro, né, como que as pessoas no, em Beirute, ficam, como que elas conversam, e parecia uma coisa de cenas brasileiras, assim, aí, um cara fazendo o seu, o acolchoado, outras pessoas jogando, então, ela criou, ela recriou, dentro da Somerset House, em pleno centro de Londres, essa coisa de que o melhor lugar do mundo é aqui, agora, e a gente não vai seguir os padrões ditados pelo Salão de Milão, a gente não vai seguir os padrões ditados pelos ingleses, a gente vai celebrar a diversidade, né, então, eu achei bem característico isso, dessa, dessa, do melhor prêmio, se não para uma coisa super high-tech da Suíça, uma coisa incrível dos Estados Unidos, mas, essa instalação libanesa, né, eu acho que a gente está vivendo uma coisa, né, a gente tem, a Casa Cor é uma coisa ligada a design, a design de interiores, tem muita força de mídia, né, e durante vários anos, a Casa Cor nos deu um espelho que nos fazia desejar ser como aquilo, né, de sofisticação, de requinte, de elegância, o que for, né, que eu chamo, assim, dos filhos do quarto, né, os quartos como os castelos autossuficientes e fechados, então, o quarto do adolescente, o quarto da criança, o quarto da adolescente, o quarto do jovem, cada quarto com sua televisão, com as suas, com todos os seus aparatos eletrônicos, né, e como é que é, como é que a gente pode fazer, ao contrário disso, locais de convivência dentro da casa, né, como que a gente, a interação entre a família, né, na diversidade das faixas etárias, como que a gente pode propiciar isso? Estou fazendo a curadoria de uma exposição que abre daqui a um mês no Centro Cultural Banco do Brasil de Belo Horizonte, que vai falar da transformação, transformações no morar, justamente pensando o que que a pandemia nos chacoalhou como mudanças necessárias no design de, no interior, design de interiores das nossas residências, né. Um exemplo aqui de design que favorece a convivência é a Diana Cabeça, uma designer argentina, que eu amo o trabalho dela, ela faz, a especialidade dela é um mobiliário urbano, extremamente fluido, com formas que favorecem muito a interação entre as pessoas. aqui alguns desenhos da Diana, para mim ela está entre os melhores, ela é essa loira aí do lado direito, ela está entre as melhores designers urbanos, de equipamentos urbanos no mundo hoje. Pena que não seja muito conhecida, porque é aqui da América Latina, não, não, as pessoas, se ela estivesse em Londres, em Paris, ela certamente teria uma visibilidade muito maior, aqui desenhos delas, dos projetos, essa aqui é uma designer bem famosa, que abriu essa, essa, é um, uma cozinha comunitária na Eslovênia, essa é a Matali Krasse, da França, fornos públicos para reunir as pessoas, isso é desse ano, do começo do ano, quando as pessoas ainda podiam se encontrar. Então, esse é o panorama do Larco da Batata, que é aqui no bairro de Pinheiros, onde eu moro, esse foi o Larco da Batata que a prefeitura entregou para os habitantes. Olha que coisa mais isoladora, que coisa que não convida a permanência, não convida a nada, né? E vários grupos de ativistas urbanos começaram a ocupar o Larco da Batata, fazendo, colocando equipamentos, infelizmente, nessa gestão, essa coisa toda regrediu, e esses próprios grupos plantaram árvores para tornar esse ambiente menos inóspito, né? Eu acho que nunca é demais lembrar as áreas de convivência dentro de instituições públicas, e aí nós temos um grande exemplo maravilhoso em todo o nosso estado, do SESC São Paulo, né? E o projeto da Lina Bardi no SESC São Paulo, no SESC Pompeia, né? A Lina está com uma visibilidade internacional muito grande, tem, foram feitas exposições dela no exterior, enfim, bolsas para pessoas estudarem a obra dela, o MASP fez uma bela exposição sobre, reeditou uma exposição dela, da mão do povo brasileiro, fez uma exposição sobre ela, arquiteta e designer, e eu acho incrível esse, esse projeto, é realmente de cair o queixo, e eu fui assessora de imprensa do SESC Pompeia, no começo do SESC, quando a dona Lina ficava lá diariamente, e a gente já via essa ocupação incrível com pessoas ricas e pobres, velhas e crianças, jovens e adultos, de várias cores e jeitos, ali convivendo, conversando, realmente, eu acho que é um exemplo maravilhoso para a gente. Esse cartaz da direita, ele, é um cartaz que foi, fez parte dessa exposição de cartazes da Bienal Brasileira de Design, que eu fui a curadora, e essa exposição de cartazes teve a curadoria, eu fui a curadora geral, e para essa exposição convidei o saudoso André Stolarski e o Rico Lins para fazerem uma exposição sobre o que significa, o que chamava sustentabilidade, e eu com isso. E eu gostei demais desse cartaz da direita que era, que fala interdependência, né, a gente está num mundo em que não é a independência ou morte, é interdependência ou morte, a gente está interdependente, vamos reconhecer essa interdependência e nos, termos mais respeito ao diverso, respeito ao outro, né, e esse, eu acho que esse cartaz sintetiza isso muito, muito bem, é de uma carioca, no momento, no momento que ela projetou isso, em 2010, ela era até estudante da PUC, se não me engano, da PUC do Rio. Bom, questões de gênero, né, as questões de gênero estão na ordem do dia, né, a fluidez contemporânea, põe por terra esses padrões binários, né, de novo, vou lembrar a casa cor, né, rosa, quartos cor de rosa para criar meninas, quartos cor azuis para os meninos, né, mas a gente já está vivendo há um bom tempo uma revolução, né, da moda unissex, o David Bowie, o Fred Mercury no episódio Boêmia, a gente vê muito bem essa história, né, e a gente tinha uns precursores lá atrás, né, como o nosso maravilhoso designer e artista plástico Flávio de Carvalho, que em 1956 foi o primeiro do mundo a usar uma minissaia e antes da invenção da minissaia e ele fala da roupa adequada para os trópicos, para os homens, falando contra a importação da moda parisiense. Flávio de Carvalho foi um gênio, né, eu acho ele incrível aqui, ele detalha todo o projeto dele, né, ele desfilou com essa roupa numa procissão, não, não numa procissão, procissão ele tinha andado em outro lugar, né, mas ele desfilou com essa roupa no centro de São Paulo e essa irreverência para provocar reflexão, para suscitar novas ideias, né, eu acho que a revolução nessa coisa da moda unissex vem desde a Biba, essa grande, que aparece no filme do Fred Mercury, esse grande marco, né, o David Bowie, essa figura que personifica isso, e bem interessante que o dress code da corrida britânica de cavalos mudou em março do ano passado, né, as mulheres podem usar alfaiataria masculina completa e homens podem usar vestidos, mas todo mundo, as mulheres têm que usar chapéus de base de, no mínimo, 10 centímetros, então, uma coisa caiu, outras não, mas, enfim, as mulheres podem ir de calça e os homens podem ir de saia nessa corrida tão tradicional. Numa exposição do London Design Museum, que discutia um pouco isso, falava que a nova constituição da Tailândia reconhece formalmente um terceiro gênero, em 2017, o Canadá se uniu a outros nove países para oferecer mais de duas opções de gênero em passaportes ou carteiras de identidade. Assim como muitas culturas há muito aceitaram e até adotaram gêneros não binários e ambíguos, os designers hoje nos levam a explorar essa maleabilidade de gênero. A Melissa, a marca grandene da Melissa, ela não escreve isso, mas os sapatos femininos, ditos femininos, sapatos de salto da Melissa, tem a numeração até 44 e os catálogos mencionam projeto para todos, com X, então, ela não faz muito aue disso, mas um homem pode comprar um sapato de salto da Melissa, um homem que use 40, 41, 42. Eu só me dei conta recentemente, quando esse designer morreu, esse designer dinamarquês, que quando ele foi, que trabalhou muitos anos na Lego, quando ele foi chamado para fazer os, quando ele fez esse projeto dos bonequinhos da Lego, ele fez sem gênero, não são nem homens nem mulheres e também não tem diferenciação de cor. Achei interessante isso, eu nunca tinha me dado conta disso. Uma sobrinha minha mora em Londres e já faz um tempo, alguns, uns 3, 4 anos, ela mandou da escola da filha, Pink's for Boys, e comunicado para os pais sobre o dia do orgulho LGBT, como que as crianças poderiam brincar com isso e vamos, cada um, nos vestir de uma forma divertida, etc. Eu acho que tem várias marcas que são marcas que trabalham, desde marcas infantis, que trabalham com essa questão de ser um gênero só. Agora, quando a gente fala de gênero, a gente está falando de coisa muito difícil também, né? A gente está vivendo uma época de muito, o feminicídio, o assassinato de mulheres cresceu muito e o abuso sexual, né? Eu venho do jornalismo e eu escrevi nos anos 70, na Estuel, uma resenha sobre esse livro, nunca contei a ninguém que era um livro de pessoas, de mulheres que relatavam coisas que nunca tinham contado a ninguém antes, que eram os abusos, né? Abusos sexuais. Fiz uma edição especial do jornal Movimento sobre mulher no trabalho e essa edição foi, 95% dela foi censurada, inclusive os gráficos baseados nas estatísticas do IBGE naquele momento, e eu acho que a gente está falando muito, quando a gente fala de gênero, a gente tem essa coisa dessa disparidade de oportunidades, eu trabalhei muito com isso, fui editora do jornal Mulheria, ou editora desse programa na TV Cultura e faço um convite aqui, o que a gente pode fazer no design em relação a isso? Quero saudar o fato de que a Unesp, a FAAC está com uma direção predominantemente feminina, Fernanda Henriquez como diretora da FAAC, Cássia Carrara Domiciano, chefe de departamento de design, querida Mônica Moura, coordenadora da graduação, parabéns, Paula Landim, coordenadora da Pós em Design, Unesp, mandando ver no poder para as mulheres dentro da academia. Mudando de tema, a gente falou do respeito ao diferente, falou de gênero, agora envelhecimento da população, né? A expectativa de vida do brasileiro em 1920 era de 35 anos de idade só. Hoje, quer dizer, a projeção para o ano que vem é 77 anos, né? E a pandemia trouxe uma pergunta muito grande aí, né? velho tem serventia, velho dá, dá para deixar velho morrer? Porque velho já, já não está, não é produtivo, dá para, vamos deixar, podemos abrir mão deles, não precisa ficar com esse negócio de salvar a vida. E a Ana May fez uns posts, a grande arte educadora, a Ana May Barbosa, fez uns posts incríveis sobre isso, e sobre isso, disso, velho, serventia de velho, não serventia, né? E eu acho assim, que demandas a população que envelhece apresenta à sociedade, aos designers, aos arquitetos, né? Como oferecer soluções que permitam o maior grau possível de independência e autonomia para as pessoas, que favoreçam a liberdade, a dignidade, a autonomia, o respeito? Aqui é uma edição que eu fiz, design para o envelhecimento, e essa, aqui embaixo, tem uma pessoa com uma muleta, com dor nas costas, né? E esse que é o ícone que a gente encontra em muitos lugares, pessoas com mais de 60 anos, como eu, e o designer gráfico, Ronaldo Barbosa, propôs esse outro, que é 60 mais, e ele propôs isso já há um tempo atrás, isso ele fez em várias instituições e para as quais ele fez programas de sinalização e de identidade visual no Espírito Santo, onde ele mora, e acho que, assim, tem experiências incríveis sobre essa questão da velhice, né? Velho é o novo jovem, que é desse grupo de Portugal, chamado Avó Veio Trabalhar, que é um grupo muito legal, eu fiz uma exposição em Portugal, o Mânia, em 2018, e a gente fez um projeto em conjunto entre a Mana Bernardes e esse grupo, que é dirigido pela Suzana Antônio, e é um grupo muito interessante, de uma ação muito legal em relação à autoestima, em relação a novas oportunidades para nós velhos, enfim, vivermos essa velhice, vivermos a idade de um jeito que seja prazeroso, que seja alegre, e a gente tem várias iniciativas, essa é uma foto da própria designer, com essa coleção 60+, achei incrível ela, a foto dela, a lingerie, essa coisa da sensualidade, quando a gente está falando de velhos, a gente fala também, somos múltiplos, somos diversos, como que o design pode colaborar com isso? Gosto muito desse projeto da Furf Design, que é de Curitiba, é a primeira capa adaptável de prótese de perna produzida em massa no mundo, é muito barata, você pode comprar, chama confete, você compra de forma super barata, ela é adaptável, e os designers falam, confete é a democratização da autoestima, ela usa massa de poliuretano, e tem uma redução de custo de 80%, e esse formato inteligente que serve praticamente a todos, eu acho que é uma coisa de tirar o chapéu. quando eu fui aí na UNESP em março passado, eu visitei o laboratório de ergonomia e me marcou muito isso aqui, que é levando os estudantes de design a se imaginarem, simularem o tremor de mãos que uma pessoa que tem mal de Parkinson tem, e como isso torna muito difícil para uma pessoa que tem Parkinson fazer coisas tão banais como se alimentar, como pegar um alimento com a colher. E o Luiz Carlos Pasquarelli, dirigindo esse laboratório, falou uma coisa que é super interessante, que os estudantes são jovens, estão na flor da idade, estão todos assim potentes e tudo, como que se pode gerar nessas pessoas que estão com pleno uso da sua mobilidade motora, como gerar uma empatia, né? Então, eles fizeram esse equipamento que ele dá tremor. Então, eu achei esse projeto incrível, eu achei realmente de parabéns. E ele estimula essa coisa da empatia, que é você se colocar no lugar do outro, né? Que é a base da empatia. Bom, eu acho que outro tema bem importante que a gente tem hoje é a questão do design e território, né? Eu achei muito legal a aula da Fernanda Sarmentos na semana passada, aqui no ciclo do Lab, e ela citou esse livro, que é um livro fundamental, da Lia Kruken, que é design e território, e tem muita gente trabalhando com isso, tem esse selo Origens, que é uma rede de promoção de negócios sustentáveis na Amazônia, com garantia de origem, transparência, a seriabilidade da cadeia produtiva. O site da Artisol é uma ótima referência de várias coisas relacionadas, distribuídas por todo, comunidades por todo o país, né? Eu, na loja do Masp, a loja do Masp só tem produtos brasileiros e tem uma força muito grande nesses produtos feitos por comunidades. Então, é um lugar em que, inclusive, muitas das coisas que a própria Fernanda Sarmento citou na semana passada, que a gente pode comprar lá, como esses potes de borracha bem maleado, que juntam também serragem, pode serragem de madeira, e um projeto muito legal. Nessa exposição, no CCBB que eu falei, a gente vai pôr essa maravilha de projeto, essa exposição estou fazendo curadoria com o João Grilo, que é de Belo Horizonte, arquiteto, designer, e olha que incrível a valorização desse material local, da pedra sabão, né? A gente, eu tenho um neto de seis anos e ele tem o bloco construtor como todos nós, um presente barato, uma coisa, os bloquinhos de construção, que são reproduções de prédios europeus, né? E achei muito legal esse projeto do Marcelo Rosenbaum, que dá, que traz, que é um bloco construtor, mas de casas amazônicas, né? Tem as várias tipologias, a igrejinha, como a gente precisa desses espelhos, como a gente precisa conhecer para reconhecer e apreciar essa diversidade. Jogo da memória, também, com a questão da moradia e da vida na Amazônia, do mesmo Marcelo, trabalho já de tantos anos do Renato Embroise em Minas, no povoado do Mocém, no município de Ayuruoca, e ações dos próprios artesãos, né? Como essas jacas em madeira, que são incríveis lá de Capitão Enéas, de Minas Gerais, trabalho incrível do Domingos Tótora, esse é o último projeto do Domingos Tótora, que recicla papelão, mora em Maria da Fé, no interior de Minas, também, é esse Banco Estrada, achei interessante até também o nome, a gente está saindo de um lugar para chegar em um outro, que lugar é esse, que travessia é essa que a gente está fazendo? Semana Criativa de Tiradentes, uma iniciativa de potencializar ações locais aqui, em parceria com essa empresa de São João del Rey, Imperial Estanhos, isso aqui já é em Muzambinho, Paula Ferber, uma marca de designer de calçados que está entrando muito nessa linha casa, trabalhando com EVA verde, e mantendo uma fábrica grande ali de mulheres que fazem macramê, crochê, trecê, uma coisa muito requentada de um apuro técnico muito legal. o design gráfico pode ter muito a ver com essa questão do território, estive ano passado em Fortaleza, adorei esse trabalho da Bracadabra Design, que é um projeto de embalagem de barra de castanha de caju, e que eles basearam um pouco no fazer manual, aqui um projeto de DOC, de denominação de origem cearense, para alimentos locais, que eles pegam a coisa do ferro de marcar. É só muito bacana, aqui pegam a inspiração também no DOC, aqui o arroz, o café, os produtos cearenses, e aqui a iconografia é das lameiras de caminhão, todas as referências ali da própria cultura local, achei o trabalho realmente muito legal. esse é um artigo que foi publicado agora, meu, que foi publicado no site da Artesol, que fala um pouco mais sobre essa questão de artesanato e território, e fala um pouco sobre o uso aí da diversidade do milho, né, a gente tem o design, eu acho, o artesanato, a gente tem muito a ver com a agricultura, né, a gente, aí, perto de Bauru, perto mais de Ribeirão Preto, em Olímpia, que tinha um artesanato incrível de palha de milho, hoje, com a mecanização da colheita, essa palha, ela é triturada, ela não é usada, e aqui, esse designer, ele está fazendo o uso das palhas de milho, desses milhos tão coloridos que tem no México. Bom, é um problema muito grave que a gente está caindo a ficha para ele agora, nessa questão do racismo estrutural e não basta, está caindo a ficha para a gente que não basta não ser racista, que é preciso ser antirracista. Antônio Prata, esse jovem que escreve crônicas tão interessantes na Folha, ele falou, quantos negros você já contratou, quantos você teve como colegas, quantos você convidou para ir na sua casa? E aí, ele colocou uma coisa bem assim para a gente, uma pergunta para a gente, né? E esse, houve essa conversa promovida pela Univille que, sobre design preto, o Leonardo Bugui, que é de Pernambuco, mora no Ceará, foi um dos pensadores disso, e foi muito interessante esse debate, esse, achei incrível, né? e agora eu queria, assim, em 2009, eu fiz essa exposição, quer dizer, o que cada um de nós pode fazer, né? A pergunta do Antônio Prata. Aí, em 2009, quando eu fiz essa exposição, no MAM, eu fui muito atrás, sempre vou muito atrás da questão da diversidade, e nesse, e aí, coloquei nessa exposição as coisas de um designer que eu amo, que é o Jota Cunha, que é de Salvador, e esse é um dos panos, um dos panos que ele fez para o Bloco e Léaê, ele fazia toda a identidade visual do Bloco e uma identidade visual mutante, porque muda a cada carnaval. E eu não, acho incrível que o Jota Cunha seja tão pouco conhecido, a gente tem referências, tem os designers, os grandes designers gráficos, o Alexandre Bollner, o Rubem Martins, o Aloysio Magalhães, são referências que devem ser, que a gente precisa homenagear, memorizar, e agora o Jota Cunha é muito pouco conhecido, então, foi muito legal ter ele na exposição, isso aqui é um projeto mais ou menos recente dele em Salvador, um muro para um museu afro, e o que eu escrevi naquela ocasião, que ele é um dos principais criadores de uma linguagem visual para os movimentos afirmativos da cultura negra no Brasil. Em 1980, quando passou a atuar em blocos de carnaval, a visão estética que os dirigentes musicais tinham ainda era muito baseada nos signos do movimento black power norte-americano. Cunha liou uma grande liberdade criativa a um conhecimento profundo da cultura africana, inclusive de sua espiritualidade e da cultura popular e erudita da Bahia, para desenvolver uma linguagem própria com muita originalidade. Aqui alguns trabalhos dele, esses são dos anos 70, capas de disco, a imagem está ruim, e a grande Goia Lopes, maravilhosa Goia Lopes, que estará daqui, hoje é terça, quinta-feira ela estará nos encontros do LAB, e que bom que ela foi convidada, então ela vai contar do trabalho dela, eu gosto muito, sempre coloco a Goia em artigos, em ações que eu faço, porque realmente é um trabalho muito grande. Nesse debate, design negro, design preto, um dos participantes falou, eu queria não ser chamada, só para, chamado, só para falar sobre design negro, então, eu queria falar sobre outras coisas, né, e aí, eu fiquei me dando conta, nessa exposição que eu fiz o ano passado, que chegou até fevereiro desse ano, que foi no Sesc Vila Mariana, a exposição, 80%, mais ou menos, das participantes eram negras, domésticas, muitas de quilombos, como essas duas maravilhosas, de quilombos de Vaporunduva, lá de Eldorado, no Vale do Ribeira, e a grande, maravilhosa, Lucinda Bento, aí de, pertinho de Araraquara, ela morava, infelizmente, ela faleceu, e na hora de, a gente fez uma inauguração, que foi muita gente, foram umas 800 pessoas, e na hora da inauguração, eu não quis falar sozinha, eu falei que a Lucinda ia falar pelas participantes, pelas, pelas 20 comunidades de participantes, foi um momento de muita emoção, e eu acho que a gente tem que homenagear essas figuras, essas figuras que abriram caminhos, essas figuras ancestrais, essas mulheres negras maravilhosas, como essa capa aqui do Lía de Itamaracá, desse designer que eu não conhecia, de Pernambuco, conheci agora, por indicação, que mulher incrível ela, e esses alunos da Escola Municipal Nelson Mandela, falando no cartaz, a melanina é uma proteína presente no nosso corpo, ela é responsável pela cor da pele, que ações a gente pode fazer disso, isso, né? Aí, em Fortaleza, que eu fui o ano passado, desculpem a foto ruim que eu mesma tirei, a Lia Alcântara, ela fez um caderno que eu achei incrível, que é assim, a capa, racismo não, ela fez até com esse negócio de fazer letras aí, que é muito legal, e aí lute sempre por uma menor desigualdade. Achei tão legal essa iniciativa da Lia, de fazer isso numa coisa que a gente está com isso todo dia, está com o caderno na mão, então, a gente encontrar essas brechas para falar isso, para expor isso, expor essa questão, né? Bom, agora vamos falar um pouquinho, né? Muita gente, muitos designers já estão abraçando o ativismo, vem já há alguns anos, né? O ativismo em várias frentes, na frente social, ambiental, política, e tem essas pautas que pipocam a cada dia nesse país que está vivendo esse pesadelo que a gente está vivendo, né? Muito legal a atuação do design ativista, que vai postando, fazendo campanhas, então, aqui foi a campanha do Pantanal, né? A queimada no Pantanal, aí, como que a Camila Gray interpretou isso? De novo, a Camila aqui, Thunder Rockets, achei incrível essa, uma potência muito grande, o Pantanal pede ajuda, acho muito legal acompanhar esse pessoal, achei um país queimado, né? Esse aqui, do Rafa Vargas, não conheço nenhum desses designers, né? Mas, eu acho, admiro muito esse trabalho, e acho que estão fazendo coisas incríveis, essa revista, uma revista canadense, Ed Busters, que seria caçadores de publicidade, né? E é uma revista muito potente contra o consumismo, contra o domínio do mundo, pelas multinacionais, pelas grandes corporações, e o designer gráfico, o diretor de arte da revista, é um brasileiro, o Pedro Inoui, e acho essa capa aqui incrível, ele trabalha aqui de São Paulo, e ele também, na página dele, no Instagram, a gente vê cada soco no estômago de coisas que ele faz, como essa aqui também, incrível, né? E tem coisas que eu nem fico sabendo quem são os autores, né? Mas eu acho muito legal, aqui já, numa outra vertente, são bordadeiras que fizeram um movimento, mil agulhas pela dignidade da América Latina, isso ocorreu na América Latina inteira, aqui no MASP, em Ourinhos, em Atibaia, em Belo Horizonte, então, com as coisas, né? Liberdade, democracia, justiça, resistência, através do bordado. Na praia, em Ubatuba. Achei muito lindo o vídeo da Mana Bernardi sobre o Miguel, o filho da empregada doméstica, que foi vítima dessa falta de respeito pela vida humana da elite, e ela fez essa campanha justiça por Miguel, e o objetivo que ela enuncia é esse, que ela quer amplificar a voz de Mirthi Souza, mãe do Miguel. Eu não vou passar o vídeo aqui, porque ele está bem disponível no Facebook dela, né? A gente tem os cartuns que estão dando banho, né? ultimamente, em mandar mensagens e tudo. Eu acho que a gente tem trabalhado, usado muito pouco os infográficos, que é uma coisa muito legal da área do design, né? Para mostrar sinteticamente informações mobilizadoras. Por exemplo, né? Como seria um infográfico que mostrasse que 220 mil brasileiros moram nas ruas? Estão dizendo até que no Brasil tem mais casa sem gente do que gente sem casa, né? E como mostrar a pornográfica concentração de renda que a gente tem no Brasil? Queria muito ver um campo de trabalho que eu vejo pouco explorado. Tem um site que até o Bruno Porto me recomendou visualmente, que é um podcast também, que tem informações bem legais sobre isso. Estamos vendo agora esse movimento das estátuas que são derrubadas, né? Quem a gente quer homenagear com a memória social, com a memória coletiva? Eu acho, achei muito legal, né? Vamos, esse memorial Vagalumes, que é um memorial que fala das perdas de indígenas mortos agora com a Covid. É muito lindo esse trabalho, é um, pela internet, é um site, e aí conta a história de cada indígena que morre. eu acho que nesse campo do ativismo tem algumas pautas que são mais duradouras e unificadoras, né? Que são, por exemplo, eu acho que a gente devia repisar todo dia o Vivo SUS. É incrível, esse programa é maravilhoso, programa de saúde pública muito bom que a gente tem, e que vem sendo detonado pelo atual governo, né? E universidade pública, viva a universidade pública e gratuita, a gente está vendo tantas ameaças dos governadores das universidades públicas, do governo federal também, né? Então, eu não sei, para mim, essas pautas tinham que estar, assim, a gente repisando, repisando, repisando. Agora, eu acho que, já começando a chegar aqui no fim, para a gente poder conversar mais e ter mais tempo para a gente ouvir um ou outro e tudo, né? Tomando emprestada a expressão usada pela Mana, né? Que é, ela falou que ela queria amplificar a voz da mãe do Miguel, eu acho que o design pode amplificar vozes importantes, né? E o Bruno Porto citou o Milton Glaser, né? E como o Milton Glaser, ele com aquele logotipo I Love New York, como ele conseguiu dar uma imagem para um movimento que era um movimento de requalificar a cidade e como ele mudou o mood das pessoas em relação àquela cidade que estava tão detonada, que estava tão violenta, que tinha tantos problemas, né? E aí, eu fico pensando, né? Em meio a tantas questões em que a gente está, né? Que a gente está vivendo, é tanta coisa, parece que eu me sinto, às vezes, no meio de um tiroteio, porque cada um, cada dia, uma notícia pior que a outra. E eu fico tão atarantada, parecendo uma barata tonta, que já não sei mais o que fazer, né? Então, ontem passou a boiada dos... Ontem, o desministro Salles, passou mais uma boiada. E como que é, né? Em meio a tantas questões, em quais a gente deveria colocar energia? Eu acho que aí tem as prioridades de cada um, o que mobiliza, né? O que cada um vê como importante, o que eu, para mim, uma coisa que está sendo bem importante, é essa coisa de desestimular a polarização, de incentivar a empatia, né? Eu assisti a esse filme, o Dilema das Redes, eu fiquei muito apavorada com o filme, que tem depoimentos de ex-funcionários do Face, do Google, Twitter e Instagram. Então, antigamente, eu abria a enciclopédia britânica e eu ia num verbete qualquer, o verbete que eu lia era o mesmo verbete que a Mônica Moura lia. Hoje, se eu consulto um verbete, eu vou ler uma coisa, se eu for consultar um verbete, a Terra é plana, se eu for já uma pessoa que é terraplanista, eles vão falar, essa coisa da Terra Redonda é conspiração dos comunistas, não sei o quê, vai vir para mim, na minha tela, vão vir notícias, notícias falsas, falas, que vão corroborar e reforçar o meu pensamento de que a Terra é plana. Então, para mim, isso é muito apavorante, né? Então, a enciclopédia que eu consulto não é a mesma que o meu vizinho, nem é a mesma que a minha filha, né? E hoje, essa questão desses algoritmos, como que a gente pode fazer com relação a isso, né? E o filme mostra que 50 designers brancos com idades entre 20 a 35 anos, sediados na Califórnia, tomam decisões que afetam 2 bilhões de pessoas. quantos poder a gente está entregando na mão dessas pessoas, desses garotos brancos? Tem muito, está tendo uma discussão grande aí no design, em relação ao controle das vidas pela inteligência artificial, e já pré-pandemia, vinha muito essa coisa, né? Dessa verdadeira, o grande irmão do Jorge Orwell, a coisa da gente ser vigiado 24 horas por dia, então, estava vindo várias ações de designers, de máscaras, que deixam o seu rosto transparente para os seres humanos, mas não identificável para a inteligência artificial, tentando cortar esse acesso tão grande das máquinas sobre o nosso cotidiano, né? E eu acho que seria bem importante a gente projetar devices, programas que ajudem a gente a superar essa dependência das redes sociais que a gente fica, desativar as notificações, então, já tem, né? Você tem coisas que contabilizam quanto tempo você fica plugado, quantas horas, quantos minutos, ou que dão, que fazem sinais para você parar, dar uma passeada, ir para a rua um pouquinho, abrir a janela, e eu acho, assim, que um desafio muito grande para a gente é não pregar para o convertido, a gente sair da bolha, eu estou muito preocupada com isso, né? E acho também que muitas vezes nós que nos preocupamos com isso, que somos ativistas de uma forma ou de outra, a gente fica muito a reboque do que Brasília coloca na pauta naquele dia. Ah, o Poço Ipiranga não é mais tão Poço Ipiranga assim, ah, não sei o que, e a gente fica repercutindo isso e falando para a gente mesmo e fazendo, então, acho que fica uma coisa, assim, muito autorreferente só, né? E eu acho que um desafio grande é a gente fazer ações que impactem o maior número de pessoas. A Mônica começou essa fala, ou não sei se foi na anterior já, mas a Mônica falou como a gente está podendo ter, esse ciclo vai ter, palestrantes teve da Argentina, a maravilhosa Laura Nove, que teve, vai ter gente do México, vai ter gente da Inglaterra, e eu acho que a quarentena está sendo esse tempo concentrado em que a gente pode repensar tudo e pode também aprender, eu estou aprendendo demais com as lives, com esses debates, então, queria compartilhar aqui com vocês algumas coisas que eu tenho visto, eu não conhecia a atuação desse arquiteto de Burkina Fácil, que fez um projeto incrível de acesso à água potável, ele usando tecnologias locais, ele tem uma palestra no TED maravilhosa, acho que as lives do LADA da EGE, Laboratório de Design e Antropologia, nossa, eu tenho aprendido demais, as falas da Fernanda Sarmento e da Laura Nove, que na semana passada, muito boas, os debates, que a Paula Antonelli, que para mim é a melhor curadora de design hoje no mundo, e Alice, que é curadora, mas principalmente jornalista inglesa, Alice, nesse lugar do Instagram Design Emergence, que elas falam da pauta do Covid, mas falam também dos outros desafios que existem para os designers hoje, o grande guru da quarentena, com quem acho que todos nós temos aprendido demais, é o Ailton Krenak, quando eu fazia um programa chamado Palavra de Mulher na TV Cultura, o Ailton Krenak tinha um quadro semanal lá chamado Programa de Índio, era muito legal, porque ele falava isso nos anos 80, e esses dias a gente se encontrou, ele falou, nossa, esse programa na TV Cultura foi o primeiro da mídia, da grande mídia que deu espaço para os índios, e ele está arrasando, e eu também estou muito apaixonada pela ação e pelos textos do padre Júlio Lancelotti, que trabalha com população em situação de rua em São Paulo, e ele escreveu um artigo há pouco na Folha, em que ele fala que todos nós temos direito a ter um lugar com significado, pertencimento e autonomia, e achei incrível isso, ele sintetizou e falou muito do tipo de controle que o poder público faz sobre a população de rua, como o problema é muito mais amplo e tudo isso. Referências, o que eu falei aqui, tem vários deles que estão, tem texto sobre isso no meu site, pensando a profissão que eu acho que a gente pensa pouco, tem, eu tenho essa série que a Mônica se referiu, Designers do Brasil, que está disponível nessa plataforma de streaming, que é o Tamanduá TVBR, é uma plataforma voltada para produção audiovisual independente no Brasil, e para terminar, eu vou trazer duas imagens que me inspiraram bastante recentemente, esse artista e designer brasiliense que mora em Brasília, Bené Fonteles, ele fez, ele está fazendo um catálogo da quarentena e ele pôs esse trabalho do Denilson Banil, que mexeu muito comigo, por essa intersecção entre natureza e tecnologia, um dos trabalhos muito lindos que tem sido feito recentemente, é o trabalho de recuperação de toda a parte do banco genético de batata doce, de milho, aqui pelos Guarani, Mibia, eu não sei falar muito o nome deles, mas que moram em Parelheiros, aqui em São Paulo, no município de São Paulo, e ela está, uma das líderes lá, Gerá Guarani, está trabalhando com batata doce e com milho, e esse grande artista, Denilson Banil, aliás, a capa daquele memorial Vagalume que eu mostrei, Vagalumes, é um trabalho do Denilson, e ele me lembrou muito um grande homem, um grande designer japonês chamado Ken Jequan, com quem eu tive oportunidade de aprender demais, passei dois meses trabalhando com ele, ele me sessoroniando no Japão, e ele falava que o design, que o man-made, a man-made nature, a natureza feita pelo homem, não pode ir contra a natureza feita por Deus, a God-made nature, e que essas duas coisas têm que estar em harmonia. Bom, Ken Jequan, no ano que eu nasci, ele desenhou aquele frasquinho de molho shoyu, ele era um cara incrível, era um monge budista, decidiu parar de ser monge budista quando perdeu grande parte da família dele na bomba de Hiroshima, e ele falou que ele achava que ele ia colaborar mais com o país dele, se ele se dedicasse ao design, do que se ele continuasse sendo monge budista. e então, eu acho muito interessante essa, como só a arte sabe fazer com a gente, né, de chacoalhar algumas coisas, achei muito interessante essa coisa, e aí tem o texto do Benilson, né, o tempo natural das coisas, o tempo da natureza do cosmo, o tempo do que é invisível, o tempo dos animais, o tempo das florestas, o tempo, o tempo que insistimos em controlar com nossas máquinas e matemáticas, o tempo que dividimos para dominar, o tempo que gravamos para lembrar, acho muito legal. E essa é uma gangorra na fronteira entre o México e os Estados Unidos, o design desse norte-americano, que eu acho que ela tem muito esse poder de falar para a gente, né, que a gente está junto e que a gente tem que romper de alguma forma essas barreiras, enfim, essa imagem de estudo, não preciso eu ficar descrevendo aqui, mas eu achei ela muito inspiradora. Então, é isso que eu tinha, agora eu vou tirar o compartilhamento para a apresentação. Isso. Adélia, sinta-se aplaudindo aqui. Obrigada. te ouvir, olha o Mascaro comentando mesmo, emocionante, é super importante essa sua fala para todos, né, a Carla, Paulo, Oliello, também falando obrigada, eu, inspiradora sempre, Adriana Dornas também, Adélia sempre brilhante, Gabriela, Beatriz, mil coraçõezinhos, Wellington, Albino, Bruno. Nossa, quanta gente! Não consigo nem acompanhar aqui de tão rápido, o Toniel, a Fernanda, Sarmento, a Isabela Lully, Lúcia Bidenur, Giovanni, Amanda, Felipe, todo mundo falando super sensacional, palestra enriquecedora, muito obrigada, muito obrigada por compartilhar o seu olhar, a Renata Meirelles, a Ana Cláudia Pinheiro falando, Adélia, você é uma mulher incrível, parabéns pela palestra tão rica, a Virginia Cavalcante também, parabéns, Adélia, uma abordagem fantástica, a Ana Caneco, e dei muito bom, parabéns, Caroline Reis, que palestra, Pim Associação, fala, Adélia, querida, super obrigado, maravilhoso, muitas saudades de Lisboa, Cleito Impólito, gratidão, por compartilhar essa experiência, Lúcia Car, maravilhosa, muito obrigada por compartilhar tanta coisa inquietante, Marina Siqueira, Adélia Amado, obrigado, Léo VM, também achei incrível, como designer, já estou repensando muitas coisas, foi inspirador, Juan Dias, Sebastião Dias, parabéns, Marcelo, Marcos Vinícius Pereira, grande aula, ótimas referências, Simone Melo, muita inspiração, Amanda Miranda, incrível a sua fala, Adélia, obrigada, incrível, Fernanda Martins, quanta gente querida, só a Adélia mesmo para reunir todo esse público, Gabriela César Campana, excelente, parabéns, João Raposo Fantástico, Geraldo Bosco, maravilhoso, olha, Adélia, a gente vai gravar isso, aqui está gravando, depois você pode acompanhar todos os comentários também no chat, grande inspiração da Valéria, enfim, você vê, Adélia, como você mobiliza, como você traz coisas super importantes na sua fala, né, e são tão amplas e tão fundamentais nesse momento que a gente vive, né, fundamental para repensar mesmo o papel do design, não só no presente, mas no futuro, né, para todos, né, e para a gente que trabalha com educação e formação mais ainda, né, como é importante ter essa consciência para trabalhar com os novos e jovens designers também. Eu vi aqui que no decorrer do caminho tinha uma pergunta, deixa eu voltar a ela, é da Fernanda Martins, a Fernanda fala assim, Adélia, muito falamos do design como solução, do design que faz a diferença, mas se observarmos a atuação cotidiana do designer, no geral, será que nossa atuação ao longo do tempo não está reforçando o desejo, o consumo e, por consequência, a diferença e a intolerância? Não falo dos exemplos notáveis de projetos de design, falo no design do dia a dia, dos designers comuns que lutam para sobreviver, subjugados ao mercado. Você acha que conseguirão fazer a diferença de verdade em caixa alta, né, em letras maiúsculas algum dia? Olha, eu não sei se vão conseguir fazer a diferença, mas a gente pode tentar, né? Eu acho que todos nós, jornalistas, curadores, de um jeito, designer de outro. O que eu acho, assim, que a grande chave é o seguinte, a gente não dissociar a prática profissional da gente da nossa exercício de cidadania. Eu acho que essa é uma chave importante. Acho, para pegar o exemplo da Fernanda Martins, a Fernanda, como designer, por exemplo, ela foi contratada no Fórum Social Mundial que teve em Belém, aliás, esse projeto participou dessa exposição que eu fiz no MAM, que era um programa de identidade visual do Fórum Social Mundial. E ela fez um design que valorizava tanto a identidade, a diversidade, era incrível esse projeto, ela poderia até falar disso. E agora, aí, a Fernanda, eu acho que a gente fica com muitos exemplos dessas coisas, se é design gráfico, a gente fica, porque os anuários de Nova York, de Londres, a Fernanda foi estudar, junto com a Sâmia Batista, foi estudar a gráfica dos barcos da Amazônia, e ela deu visibilidade para isso, ela atuou, ela fez uma pesquisa sobre isso e trouxe à tona toda essa riqueza, uma riqueza incrível. Então, eu acho, Fernanda, que você conseguiu, eu sei que você tem muita dificuldade, não é um mar de rosas para você, eu bem sei que não é uma coisa simples, mas você vai atrás dos editais, aí você consegue, aí consegue que o Rumos e tal cultural te dê um dinheiro para você fazer um vídeo e vai atrás. O que eu acho é que o que é um problema é a gente ficar sentado na cadeira esperando o empresário nos contratar para vender o peixe dele. É como eu falei também do agrônomo, se você vai fazer agronomia, você vai trabalhar para multinacional que vende agrotóxico, ou o que você vai fazer? E eu sei, Fernanda, que agora, porque é um grupo do qual eu estava participando e agora com tanta coisa para fazer, eu não estou ajudando em nada, mas você está participando de um grupo que é o design para a transformação, pela transformação, e que é um projeto para amazonizar o cardápio do brasileiro. Eu acho isso incrível, eu acho esse projeto incrível, você quer contar um pouquinho para a gente, ele, porque realmente a gente está com uma, com participantes muito qualificados aqui, e era bom a gente ouvir um pouquinho essas pessoas. Estou vendo aqui, por exemplo, a Carla Pauliello, que você falou, ela mora lá em Portugal, faz um trabalho incrível lá. Estou vendo aqui o Tibério Tabosa, que é do Imaginário, do grupo lá da Universidade Federal de Pernambuco, que acabou de lançar. A Virgínia também, que lançou um livro, estão lançando um livro maravilhoso, que eu fiz o prefácio. Mas, Fernanda, fala bem rapidinho para a gente, o que é amazonizar o cardápio do brasileiro? Por que isso? Isso aí foi um verdadeiro contra-golpe, hein, Adélia? É. Não, a ideia não era essa. A ideia da pergunta, antes de eu falar de amazonizar o cardápio, a ideia da pergunta é que, como professora de alunos de design em Belém do Pará, sinto que, por mais que eu tenha uma atuação, que eu tenha uma cabeça, é muito difícil para um aluno de design que vai se tornar um design, que precisa manter a cabeça para fora d'água, precisa pagar a conta dele, a gente, às vezes, assim, eu fico olhando esses exemplos, esses casos exemplares que você acaba de me incluir, eu não estava me incluindo, e eu queria pensar como é assim, como a gente consegue ser designer no coletivo, todos tentando, todos olhando de uma forma para o design como transformador mesmo, como transformação, porque, tudo bem, eu tenho anos de trajetória, então, assim, eu já batimo da cabeça e já aprendi muito, já errei, já acertei, mas para o jovem designer, primeiro, eu acho que é isso que você está fazendo mesmo, falando do design brasileiro, descentralizando, tirando esse olhar para esse design de fora e falando desses casos exemplares do design brasileiro, isso é fundamental, porque esses meninos precisam conhecer isso, mas eu fico, às vezes, eu fico meio me sentindo intocada, sem saber se eu estou lá estimulando, falando, provocando, dando trabalhos que são provocativos para fazer eles pensarem, e depois ele vai ter que sair e trabalhar em uma agência de propaganda e fazer rótulo de cigarro ou rótulo de, sei lá, porque tem coisas até piores. Será que ele, se ele fizer um rótulo de cigarro ou sei lá do que, que tenha, sei lá, não sei, Fernanda, eu acho assim, tem caminhos e tem lutas, e eu acho que assim, esse ciclo que traz essas questões é um debate, assim, e é uma luta mesmo, viver a lutar, né, e a gente lutou, você luta, e eu acho que assim, que tem várias esferas, o Fernando Mascaro, que está aqui também, ele tem, ele pegou uma esfera da questão da sustentabilidade, que eu nem abordei hoje, mas que é uma bandeira que eu levanto demais, mas eu não abordei, porque ela está tão desgastada, está tão pouca já, mas o Fernando foi, que é uma pena, tratada a questão da sustentabilidade, no cerne lá, no meio de uma indústria, que fabrica trilhões de pares, bilhões de pares de sapato por ano, no Brasil, que é a Grandene, é uma indústria de plástico, como tornar essa produção mais sustentável, então, são cunhas que as pessoas, que a gente vai entrando aqui, entrando ali, enfim. E eu acho que é isso, que esses jovens têm que ser cunhas, e têm que ocupar, procurar esses espaços, para, se eu não consigo fazer nesse projeto, fazer no próximo, não sei, talvez você tenha razão, eu já estou meio, chateada, sobre amazonizar o Brasil, esse grupo começou de uma provocação da Adélia, de que a gente estava vendo todas essas coisas, estou devolvendo, sei lá, tanta coisa acontecendo, será que a gente não podia, através do design, fazer alguma coisa para colaborar, para tentar fazer, sei lá, alguma coisa pelo Brasil mesmo, e essa coisa da queimada, e aí esse grupo já está discutindo, já faz três meses, e acabamos chegando, assim, como por diversas razões, em achar que a gente tinha que focar num assunto, resolvemos focar no assunto Amazônia, e resolvemos trabalhar o assunto alimentação, porque a solução para a Amazônia não é pensar num desenvolvimento tecnológico, mas sim respeitar o seu momento, a sua natureza, e através da produção das próprias pessoas que moram lá, e também, por quê? para salvar a Amazônia, a gente tem que entender, ou para tentar ajudar, eu acho que ninguém salva sozinho, a gente tem que entender que as nossas opções de consumo fazem a diferença, e muitas vezes a gente não consegue ter as suas opções de consumo, porque não tem a informação adequada, então esse projeto é um projeto bem ambicioso, ele quer trabalhar na ponta com o agricultor, qualificando a produção, qualificando as famílias, trabalhar com as indústrias que estão na região amazônica, de forma que elas tragam essa comida amazônica para dentro dos cardápios, dos restaurantes industriais, e a partir de um caso exemplar, fazer uma multiplicação disso, mas também mostrar para o brasileiro, para o consumidor, e a gente precisa conhecer esses produtos, então trazer, dar luz, para esses produtos amazônicos, mas não simplesmente falar da castanha do Pará, mas receita com a castanha do Pará, por que que acontece? A gente foi conhecendo, a gente tem nutricionistas do grupo, e aí a gente foi lá, comprei, comprei, como é, coisa da castanha, de, os quebradores de castanhas, o pó lá das quebradoras, o que que eu faço com aquilo? Faço ideia, então, tem, o produto até a gente tem, sabe que tem, mas não sabe como pode usar, não sabe onde encontrar, não tem uma cadeia para você chegar a esse produto de uma forma barata, então, o que a gente está querendo trabalhar é melhorar a qualidade dessa produção, melhorar a vida dessa pessoa lá na ponta, mas não simplesmente trabalhar com essa pessoa e a fábrica que está do lado, não, criar um modelo que possa ser levado para os outros restaurantes industriais, trabalhar com as nutricionistas, trabalhar com os diretores de empresa, e trabalhar uma campanha de informação a respeito desses produtos para a gente amazonizar o cardápio brasileiro, e com isso a gente colabora para fortalecer os povos que moram na Amazônia, que vão saber se defender, fortalecidos saberão se defender muito melhor e defender a nossa floresta, como já vem fazendo há centenas de anos, muito melhor que a gente, a gente só precisa dar uma força para eles, ser cunha de novo, ocupar esses espaços e atentar para essas nossas opções de consumo, muita madeira que é comprada em móveis aqui é madeira ilegal da Amazônia, então a gente tem que ter obrigação de perguntar, de onde vem essa madeira, onde é que o senhor compra essa madeira do móvel que o senhor está vendendo para mim? A carne que a gente compra, muitas delas vêm de fazendas que desmatam na Amazônia, são essas que estão botando fogo lá, e que não adianta falar que são os povos tradicionais, porque os povos tradicionais sempre foram os gradiões, nós recebemos as florestas desses povos tradicionais, nós estamos acabando com elas, e quando a gente cala, a gente consente. Desculpa, já virou um... Não, maravilhoso. Palmas, Fernanda, lindo. Então é isso, o projeto é isso. O projeto é isso. O projeto é maravilhoso. Parabéns, Adélia. O Bruno Porto também pergunta de que formas você vê esta quarentena pandêmica influenciando o lar brasileiro? Afinal, passamos todos a valorizar nossos lares e perceber onde o barato sai caro. Eu acho, Bruno, que a gente está vivendo uma coisa... Muita gente está vivendo, vendo que a gente tem mais coisa do que deveria. Então... E também está caindo a ficha de como que a casa funciona. que quanto... Porque aqui no Brasil não é o caso de você que está morando, no momento, na Holanda, que não tem empregada doméstica já em tempos normais, né? E aqui a gente, com essa dependência, delegando, terceirizando o cuidado dos nossos filhos, terceirizando o preparo da nossa refeição, terceirizando a retirada do nosso lixo. A gente está vendo quanto o lixo mais está gerando e tudo. Então, agora, eu acho, assim, que a gente também... Muita gente viu que pode viver com menos e coisas... Eu acho que a gente também está começando a valorizar mais, assim, da mesma forma que a roupa. Uma coisa é eu me vestir, colocar um salto alto, eu nem uso, mas colocar um salto alto para ir trabalhar e fazer uma coisa que força a minha perna, que não sei o quê, mas que eu vou estar apresentável, né? um taier bonito, elegante, ppp. Outra coisa é eu estar aqui como eu estou com moletom em casa, né? Super à vontade e tudo. E que me traz bem-estar. Então, eu acho também que na casa, a gente está começando a valorizar bastante essa questão do bem-estar. Não é o instamagrável que a revista que eu vou copiar da revista ou copiar da casa cor, mas é essa coisa do conforto. E outra coisa é a hibridez, coisas que possam ser versáteis e múltiplas. Então, você está numa sala que é o seu escritório, a gente está vendo você, você está, as pessoas estão me vendo aqui, eu estou vendo como é a casa do Fernando no momento, estou vendo qual é a cortina que tem atrás da Mônica. Então, houve uma, uma, de certa forma, essa coisa do espaço público e do espaço privado misturou demais e está trazendo novos desafios para os designers. Então, eu acho, eu acho que isso faz a gente pensar em móveis mais versáteis, em coisas mais versáteis. Agora, tem um ramo aí para o design gráfico maravilhoso que é fazer uns panos de cenário para pôr atrás das lives, hein? você fazer uma bela estante, umas coisas lindas, um fundo de um jardim maravilhoso, olha aí um filão de negócio. Não, mas eu pensei nesse sentido mesmo, de, é claro, a gente aprendeu a duras penas, né, nesse momento, a valorizar o que é qualidade de vida, né, de viver. então, a própria localização geográfica, né, eu passo pouco tempo em casa, eu estou mais no trabalho, no trânsito, no transporte, eu chego em casa meio para dormir e, de repente, você descobre que não é isso que vai funcionar. Então, eu acho que passa muito, né, pelo espaço arquitetônico, eu acho que passa muito a necessidade do home office, né, eu estou aqui num home office, num quarto de hóspedes que é, funciona como home office, mas muita gente não tinha isso, porque não trabalhava de casa, trabalhava, dependendo do emprego, do trabalho, trabalhava direto na firma, né, e, de repente, você se pensa nisso, né, então, eu acho que abre muito campo para muita coisa, principalmente se a gente for considerar isso uma nova realidade a longo prazo, a médio e longo prazo, né, com ondas e com, enfim, possíveis problemas da madeira, mas possíveis problemas futuros, né, e mesmo para soluções, por exemplo, de, dessa questão, você precisa ter uma banda larga melhor, né, eu tenho vários amigos, nós temos vários amigos que são professores e que, às vezes, são casais, então, é um casal de professores que tem dois filhos e, que aí, você, de repente, precisa ter quatro pessoas numa casa ao mesmo tempo, com quatro computadores, dividindo uma, uma banda larga de internet, né, então, existe isso, de repente, vai, né, você vai, você cria uma, uma demanda para computadores, laptops, que sejam apenas para acessar a aula, que, né, não tenham muito tempo, enfim, né, Fernanda e eu, a gente participou de umas conversas entre grupos de professores de tipografia do Brasil inteiro e do exterior, e as realidades são muito diferentes, né, do ensino de tipografia que a Fernanda estava fazendo lá no Pará, praticamente pelo, pelo WhatsApp, né, porque boa parte dos alunos não tinham meios de fazer isso, usavam o laboratório da universidade para fazer isso, enfim, né, obrigado. Eu acho que essa coisa agora, Bruno, a gente tem a tecnologia de um lado, né, nos pautando, nos permitindo isso que a gente está fazendo aqui agora, e uma barra natureza, a gente está precisando muito também deixar de olhar só a tela e olhar para alguma coisa verde, né, abrir uma janela, quem tem um quintal, por mínimo que seja, que maravilha, então, a presença do verde nas casas, e acho que uma coisa, uma palavra-chave também é hibridez, né, coisas híbridas, porque esse, de onde você está falando agora, vai hospedar o seu hóspede que virá na semana que vem, e você vai ter que ter essa conformação de dar uma aula num outro lugar, então, coisas híbridas, coisas, agora, eu acho que uma grande coisa para esse momento é a gente pensar nesses espaços compartilhados, em que a gente possa ter convívio, inclusive, intra-geracional, né, que a gente possa, não eu ficar no meu quartinho, você no seu quarto, seu filho no outro quarto, mas que a gente, que o meu neto possa estar comigo, possa, que a gente possa ter esses convívio, né, agora, assim, de valores, eu acho que é bem, aquilo que o padre Júlio Lancelotti falou, já esqueci, ele falou pertencimento, autonomia, e a terceira coisa eu esqueci, mas que eu acho que é um valor bem importante para nossas casas, elas darem essa sensação de pertencimento, elas nos darem autonomia, você está falando agora, enfim, autonomia para a gente se deslocar, para a gente, enfim, mas eu acho que a gente está repensando muito, é um momento bem interessante, e é um momento também que a gente pode fazer um wishful thinking, né, o que eu quero propor, eu quero, não é só o que vem, é o que eu quero propor, né, o Guto Requena fez uma série de lives chamada Siricutico, o Guto Requena ele é muito midiático, ele tem muitos seguidores, ele é um cara muito legal, eu gosto bastante dele, e ele falava assim, o que esperar dos novos tempos, aí eu comecei a minha live com ele falando assim, eu não quero falar sobre o que esperar, eu quero falar sobre o que podemos oferecer, porque a gente, a gente cruza os braços, né, a gente elege os nossos presidentes e governadores e tal, e só vai eleger de novo daqui quatro anos, e aí um dos, eu procurei enxugar a palestra, mas um dos exemplos que eu tinha, que ficou lá, que eu não coloquei, é um trabalho de design que tem os vira-casacas, que faz uns designers de Brasília que fizeram, falando assim, quais foram os deputados que mudaram de partido só para ganhar mais vantagens de não sei o que, então, sem cair diretamente numa coisa de política partidária, que assim, eu sou do partido X, você é do Y, então a gente está em campos opostos, mas a gente pensar nesses, mas a gente pensar juntos, mesmo que a gente seja de partidos diferentes, a gente pensar juntos como que a gente pode tornar a política mais representativa, mais digna e mais, enfim, para isso ela vai precisar da nossa participação, né? Sim. E o design pode fazer coisas legais disso. Com certeza, total certeza. Obrigado. De nada. Bruno, eu estou chateada, você fizeram 39 perguntas para você e para mim só duas, Mônica. Mas é porque a sua palestra ela é tão fulfilling, entendeu? Ela fez a gente tão assim, né? São tantas referências. A minha é porque eu não explico direito e as pessoas ficaram com dúvida. É, na verdade, Adélia, eu acho que você traz também, deixa todo mundo muito introspectivo mesmo, né? Pensando o seu papel. E sabe uma coisa legal que agora você discutindo isso e a conversa toda aqui, Fernanda Martins e outros, né? O trabalho do Mascara, do Bruno, tanta gente importante aqui nessa área. A gente está estudando no nosso grupo de pesquisa o bem viver. Porque na área do design se fala muito, né? Do bem estar, do conforto e tal. E, na verdade, a gente está estudando o bem viver até por conta da... A Yana está aqui, estou chamando aqui a Yana, que é uma doutoranda em design e a pesquisa dela é o design para a transição. Por conta disso, a gente começou a estudar mais profundamente essa questão do bem viver, que fala o Alberto Acosta e outros autores. E eu acho que é uma dica ótima para os designers todos, para quem tiver interesse sobre isso. Fala um pouquinho, Yana. para quem não conhece, o bem viver é uma cosmovisão indígena de origem andina. Então, bem viver não é exatamente a mesma coisa do que a gente entenderia por viver bem, é algo mais específico. Então, vem ali principalmente dos indígenas da Bolívia e do Equador. é uma dupla tradução porque tem cada população indígena tem o próprio nome para bem viver que foi traduzido para bem viver ou viver bem, depende aí do país e a gente traduz de novo para o português como bem viver. E até no inglês costuma-se usar bem viver porque na tradução para o inglês fica meio estranho, né? Acaba não dando a mesma ideia. O bem viver como o Cosmovisor tem algumas semelhanças e na verdade ele é muito plural. Então, cada população indígena ou cada país cada região vai ter sua própria concepção do que é ter uma vida boa do que é ter uma vida plena. Então, os indígenas do Brasil por exemplo os Guaranis vão ter aí o Nandere, a Kuta, a Kaporã aí mesmo em outros mesmo na Índia a gente vai ter diferenças na África vai ter o Ubuntu e em resumo a ideia geral do bem viver apesar de ter diferenças aí de cada cada cultura é de uma vida em harmonia com a natureza então tem uma visão bem mais biocêntrica entre colocar a natureza mais o centro fala-se muito da questão da Pachamama a mãe terra tem essa valorização tem uma relação com o tempo diferente não é aquela a mesma relação linear que a gente tem é uma relação um pouco mais em espiral e aí isso também interfere na relação com o trabalho com o tempo que a gente dedica para o trabalho a Adélia Vargas falou do do Ayrton Krenak ele já coloca um pouco disso nas falas dele que a população indígena tem uma outra relação com o trabalho tem mais tempo para a fruição e tem uma questão também muito importante que é a harmonia com os outros não só com outros seres vivos mas também com a própria comunidade nessa noção de comunidade e o que a gente tem discutido no projeto no grupo de pesquisa junto com a Mônica e o que eu procuro trazer para a minha para a minha tese é mesmo essa relação de como que a gente pode construir horizontes de transformação social que levem o bem viver em consideração não no sentido de reproduzir o modo de vida indígena de 500 anos atrás mas de como a gente pode entender melhor essas diferentes relações com a natureza diferentes relações com o que se entende aí por desenvolvimento até um questionamento do próprio desenvolvimento da noção que a gente tem atualmente de desenvolvimento e tentar trazer isso para a nossa realidade como realidade urbana também não confinar bem viver só não deixá-lo restrito só ao meio rural as terras indígenas mas tomando cuidado de não ser uma apropriação cultural também de desvirtuar isso e tentar adaptar tentar fazer assim um processo tipo um greenwashing que é mais ou menos o que fizeram quando colocaram na constituição do Equador e da Bolívia deputaram muito o que era bem viver para servir aos programas políticos de cada um dos presidentes do Equador e da Bolívia muito bom hein que legal ótimo saber disso obrigada Diana também Adélia depois também quem tiver interesse a gente pode dar até o link e indicar os artigos livros a esse respeito muitos estão em PDF acessíveis a todos então é só pedir mesmo e olha perguntas Adélia o Felisberto pergunta para você qual é a perspectiva do design para o futuro é uma pergunta bem ampla né Felisberto mas que eu acho que se coloca realmente eu nunca ouvi tanta gente falar como ultimamente que o design tem que ter realmente um compromisso com a melhoria da vida das pessoas então para mim e isso começou a ser falado assim abertamente lá pelos anos 90 aí começou cada vez mais principalmente muita coisa na Europa também e tem esse prêmio grande prêmio dinamarquês o Index que é o Design to Improve Life aí você vai no London Design Festival que é um design é uma coisa muito comercial das lojas das boutiques e tal eles estão falando isso também pode ser até da boca para fora mas todo mundo está falando isso então eu acho que o papel do design é assim eu não sei qual é o futuro do design mas eu acho que o design eu acho que é é um não sei mas eu acho assim que o design ele vai ser cada vez mais um agente que deverá atuar na criação de futuros desejáveis para o ser humano então aí a gente fala não só do futuro do design mas a gente fala do design contribuindo para a criação desses futuros desejáveis sim obrigado obrigada Adélia olha o Bruno Porto dá a dica aqui as possibilidades do design democracia os limites da democracia questionados pelo design ele dá o link aqui para quem tiver o interesse a Júlia Falcão Stanek fala Oi Adélia é uma pergunta como dentro de uma marca inspirar a criatividade da empresa para um design inclusive político e ainda assim inspirador esteticamente olha eu acho que é uma falsa uma falsa dicotomia sim ainda assim eu acho eu preferia Júlia né isso Júlia eu preferia Júlia que você falasse a conjunção aditiva e tem uma pessoa que levanta muita bandeira da sustentabilidade que é o Fred Gelli da Tati o design do Rio ele fala assim que ele quer fazer um design que tem um mínimo impacto ambiental e um máximo impacto sensorial então isso não é uma dicotomia dá para você fazer as duas coisas e mas você tendo clareza disso então não é o eco chato é a coisa que seja é é atraente e tudo então eu acho que sim que e agora assim não tem uma resposta uma receita para fazer né para ver junto com as empresas mas é eu acho que a gente vai alargando o limite do possível a cada dia sabe a cada dia e a gente vai vai tentando e reagir sabe esses dias me tocou muito que um rapaz o Instituto Vladimir Zorg vai vai pegar vai publicar o nome de todas as pessoas que assinaram o manifesto lá em 1975 quando o Vladimir Zorg foi foi assassinado no DOI-COD em São Paulo eu ele a notícia da morte dele veio num domingo de manhã eu soube na minha casa a gente saiu eu e meu marido a gente saiu para o hospital Albert Einstein onde estava o corpo dele e a gente fez um movimento coletivo de pessoas de jornalistas de São Paulo a gente estava com muito medo muito medo tinha gente já morrendo gente sendo assassinada gente desaparecida e aí esse esse jornalista que é assassinado e que dizem que se matou na prisão então foi uma coisa até improvável quando a gente lembra mas assim daquele grupo aguerrido que foi de umas 50 80 pessoas que foram se organizar lá no sindicato a gente conseguiu uma virada então acho que sempre assim a gente tenta atuar alargando o limite do possível do que a gente está fazendo e sendo vários interlocutores aí agora fácil não é nada é fácil eu não sei se tem espaço para pergunta aqui por áudio também tem sim claro que delícia gente estou trabalhando aqui e aí consegui brechinhas para tirar do mundo e voltar e entrar e sair desculpe se eu fizer alguma pergunta que já foi previamente feita a minha pergunta vem assim de uma experiência de trabalhar em empresa e tal e sempre justamente tentando alargar os espaços até alguém escreveu aqui alargar os espaços possíveis e eu vejo que muitas marcas conseguiram trabalhar em relação a parcerias estéticas quando você vai para o produto quando você vai para a comunicação e às vezes eu sinto que o design gráfico ele às vezes ficou um pouco afastado dessa de quando as pessoas duplam com artistas com pessoas como o design em si gráfico como você me pergunta como unir as duas coisas até no do eco chato uma coisa que a gente até fala muito eu falo muito com as pessoas tipo você não precisa excluir um para ser o outro justamente como é que a gente une dois mas eu acho que como o design virou uma coisa muito no cotidiano assim que a gente vê me mostra uma referência qual é a referência daquilo qual é a outra como eu sinto dificuldade de como trazer essa essa como instigar essas parcerias para o design gráfico que eu sinto que tem tanto para evoluir assim também olha eu acho que tem muita gente fazendo isso tanto no design gráfico quanto na embalagem por exemplo você falou de parceria com empresa por exemplo o próprio Tati o design junto com a Questonó Questonó é um grupo de designers mais de design industrial de São Paulo e consultoria de negócios que eu gosto muito e eles fizeram por exemplo a embalagem do de embalagem da de shampoo da Natura que usa muito menos plástico e que tem um impacto ambiental muito menor e que é muito e ganhou um monte de prêmios essa essa embalagem então eu acho que são várias ações esse pessoal da Bracadabra que eu mostrei lá de de Fortaleza tem várias ações agora até fica difícil pensar mas eu acho que tem muita gente fazendo eu 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 gosto agora essa coisa de referência isso que eu acho que às vezes mata o design quando você busca referência fora sabe então se você vai fazer um bloco de construtor para crianças da Amazônia você vai procurar referência onde você vai olhar na internet para ir atrás de referências eu acho que a gente tem que mergulhar nas realidades locais nas coisas locais se a gente ficar muito eu vejo muito isso ah quais são as referências que você tem aí a pessoa pega um pattern pega uma coisa que é lá de fora então o o grau de originalidade de criação de inovação fica muito baixo e eu acho que a gente precisa se olhar para 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 poder desenvolver algo algo novo inovador bacana e que seja legal falar nisso só lembrei do questonó essa coisa eles fizeram um estudo super abrangente que eles transformaram em podcast até e tem sobre o futuro do morar que é bem interessante é um uns garotos muito legais falo garotos porque são da faixa dos 40 anos e alguns foram meus alunos da FAAP e realmente é um estudo muito bacana dentro daquela pergunta que o Bruno Porto falou esqueci de citar aquela hora aqui também o Bruno Porto faz a hashtag bem viver o Pedro Nalon fala eu acho que toda discussão que a Adélia trouxe me trouxe ele de volta para este lugar questionar o nosso fazer do design para mim é uma questão extremamente desafiadora exatamente pela pontuação que a Fernanda Martins fez sobre o mercado de trabalho felizmente já tive oportunidade de conhecer de perto trabalho de designers e iniciativas que pensam o design e o projeto coletivo e mais consciente o que me traz esperança de poder contribuir para essa mudança de alguma maneira que bom viva a esperança viva a nossa ação em direção a ela né é verdade tem uma outra pergunta aqui do José Magro ele fala Adélia parabéns pela palestra maravilhosa tem uma pergunta você é uma pesquisadora crítica e curadora e tem a capacidade de ler o design contemporâneo ou seja o design feito no tempo presente e sua palestra aponta para questões ativistas políticas de acessibilidade de gênero olhando para as nossas raízes culturais e locais você acredita que essas dimensões são chaves de mudança dentro da realidade brasileira do design brasileiro eu acho e sou ativista em relação a isso eu acho que são e eu acho assim que um dos meus trabalhos assim minha vida é andar por esse país agora não estou andando fisicamente mas estou continuo pesquisando né eu quero encontrar exemplos inspiradores sejam eles quais forem e acho que essas essas dimensões são chaves de mudança dentro da realidade do design brasileiro e podem ser cada vez mais e acho que nisso a gente compartilhar esses vários caminhos porque o que me mobiliza por exemplo está me mobilizando demais essa questão da polarização excessiva da nossa sociedade isso está mexendo comigo então para mim isso virou uma coisa muito importante a Fernanda está pesquisando isso como amazonizar o cardápio do brasileiro e como fazer disso uma coisa política uma coisa de consumo consciente e tudo então acho que são vários são é uma soma né de coisas de vários olhares mas que eu acho que essa soma aponta sim para mudanças e acho que a gente já está vivendo essas mudanças é isso é super importante né Adélia eu acho que tem algumas coisas assim né que a gente vê muitos dos nossos autores brasileiros sobre o design eles também são relegados né se a gente for ler os textos do Joaquim Redig lá da década de 70 começo de 70 muito dessas questões já estão apontadas né e mesmo textos do Papaneck de outros autores que a gente vai ver que eles dão uma base fundamental e que depois eles vão ser replicados ou revistos por vários autores né eu acho que isso é super importante a gente é meio assim né muitas vezes o Brasil não conhece o Brasil mas o design brasileiro não conhece o próprio design brasileiro e nem o valoriza como tal né então acho que é super importante mesmo essas questões que você traz é importante essa conscientização também né da área do design como a gente pode atuar de fato né ajudando e colaborando com a sociedade eu acho que isso é fundamental se cada um fizer um pouquinho né no seu no seu prédio eu sempre brinco assim né no seu prédio no seu bairro com seu vizinho já começa um movimento que eu acho que pode amplificar muito mais né eu quero falar uma coisa Mônica que muita gente a gente tá falando aqui do ponto de vista do projeto agora uma coisa que toda área tem é a área da comunicação é a área de tornar aquelas coisas visíveis é a curadoria então entre nós tá aqui o Túlio Mariante o Túlio Mariante é um curador de design ele ele fez várias exposições esse é um campo que as pessoas que é um campo muito bacana que as mais pessoas poderiam entrar o Túlio também ele fez a loja novo desenho no no mando rio depois foi abriu no mar no museu de arte do rio também e assim como uma bandeira do design brasileiro né do desenho industrial brasileiro e acho que são assim ele ele apresentava tudo aquilo com tanto entusiasmo assim pra gente que ia lá e eu acho que tem campo pra outros outros de nós sabe termos isso esse papel de apresentar expor fazer com que as pessoas conheçam mais escarafunchar e ir atrás e mostrar pras pessoas é super importante sim Túlio também é uma honra você aqui a gente conhece acompanha o trabalho né e é fundamental sem dúvida esses papéis bom eu acho Túlio você quer falar um pouquinho não não só tava dando um tchauzinho assim olha os nossos próximos encontros tem vários aqui participando na plateia da Adela e do Bruno que vão ter que estar aqui nos próximos encontros já sintam-se convidados que a gente vai continuar com isso e mais uma coisa Adela que a gente falou isso você tava presente mas na palestra da Laura Nove que nós também fechamos uma proposta que o próximo encontro também ele tenha encontros né ele tenha essa vertente latino-américa né que é super importante também pra gente nesse momento isso aí deixa de mandar o link pra gente né ah de jeito nenhum a gente manda assim a meninada aí que tá trabalhando nisso direto aliás também eu queria que abrisse não sei se o José Magro tá aí o Lucas Garcia Raquel abram por favor as câmeras porque tem que falar que sem essa meninada aí ó a gente não conseguiria fazer obrigada Magro obrigada pessoal Raquel também Lucas gente olha a Júlia tá perguntando se dá tempo de mais uma pergunta dá Adélia dá dá o último então como o design pode apoiar as comunidades de artesãos durante a pandemia e obrigada Adélia por mais uma fala inspiradora olha eu acho que hoje na pandemia as pessoas estão precisando muito a gente compre as coisas né os artesãos fazem coisas eles vendem muito quer dizer vende lá na loja do Mastro que tá fechada no momento é várias lojas fechadas é as feiras são o grande lugar de venda dos artesãos então eles estão acho que muito assim igual uma amiga minha Lia Mônica Ross que já faleceu que eu amava a Lia amo a Lia ela falava assim que uma vez alguém perguntou pra ela o que que o artesão brasileiro de que que o artesão brasileiro precisa ela falou óculos aí nossa que que é isso é as pessoas não tem dinheiro pra comprar óculos então as rendeiras não enxergam as bordadeiras não enxergam direito que estão fazendo então dá óculos pra elas que já tá então agora eu acho que o que os artesãos estão precisando é que a gente compre coisas deles é dinheiro eles precisam comprar o arroz com feijão então tá tendo muita campanha e agora tem uma campanha que o Isa lançou o Instituto Socioambiental maravilha que existe esse instituto no Brasil lançou uma campanha pra gente apoiar a Galeria Amazônica que é uma galeria uma loja que tem em Manaus que é dos gerida pelos Waimiri Atroari e eles estão fazendo um crowdfunding porque eles estão prestes a fechar essa loja que é incrível é maravilhosa tem coisas muito legais então acho que é comprar é é é ir atrás enfim vamos dar óculos né vamos fazer campanha pra óculos pra pessoa poder agir e aí e depois assim em tempos normais vamos fazer coisas que que façam parcerias a Renata Meirelles é uma que está aqui com a gente agora designer texto artista texto incrível e a a Renata faz parcerias com artesãos ela tem ela é uma empreendedora ela é uma inovadora ela ela faz um trabalho que é totalmente original dela e e eu acho que são aí na hora em que a Renata até falou ah tava querendo ir lá na um quilombo em algum quilombo referência e tudo isso vai ficar pro pra pós pandemia né é mas então ótimo e fazer um trabalho respeitoso não seja só o designer que vai lá e pega as coisas que vampiriza aquilo e depois fala olha como eu sou bacana como eu tô bem aqui na foto não é um diálogo mesmo respeitoso e que dê frutos financeiros frutos econômicos pros artesãos bom gente olha nós ficaríamos aqui Adélia mais horas nessa vários dias né Fernando com certeza porque foi além de uma palestra eu acho que hoje tanto Bruno como você além da palestra foi uma conversa vocês despertaram essa possibilidade das pessoas discutirem apresentarem coisas né num 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 processo muito mais coletivo mesmo então eu tenho que super agradecer falar o quanto é importante né pra todos que estão assistindo aqui esses encontros principalmente claro falar por todos os alunos aqui e todos os pesquisadores alunos que estão no mestrado no doutorado né que estão pesquisando coisas então como a fala de todos vocês é uma grande aula e como colabora isso e além do prazer imenso de recebê-los aqui né se há alguma coisa confortável nesta pandemia é poder encontrar essas pessoas todas que a gente admira que a gente respeita o trabalho que a gente estuda que a gente lê que a gente acompanha os sites receber nesse espaço aqui né que bom que existe então esses espaços e espero que ele continue e se multiplique enfim porque nós acreditamos muito nisso né eu acho que é o nosso papel enquanto universidade pública não é só a questão da formação da pesquisa do estudo mas também é esse papel da disseminação e da aproximação com toda a sociedade né por isso que esses encontros são abertos são gratuitos é enfim eu só posso te agradecer muito Adélia muito feliz por hoje muito feliz pela presença de pessoas tão importantes nessa plateia também muito obrigada Bruno Porto Renata Meirelles Fernanda Martins Túlio Mariante Fernanda Sarmento Fernando Mascaro enfim Equipe do Imaginário Equipe do Imaginário Equipe do Imaginário Cavalcante aqui também então olha nem dá Mônica que bom Muitas pessoas aqui Mônica que bom eu que agradeço o convite e você falou que bom que existem esses espaços que bom que existem as pessoas que criam esses espaços como você como a equipe da Unesp para o Bauru e que promovem esses espaços então eu acho que isso é tão importante ou mais né do que ter o espaço são as pessoas que criam que promovem que mantêm né esse espaço então mais uma vez muito obrigado pelo privilégio de estar aqui o Bruno falou por mim o Bruno falou por mim é isso mesmo a Mônica eu conheci a Mônica na Inbi Morumbi ela já arrebentava aí na Unesp como o que e toda essa equipe maravilhosa que você tá trazendo junto e a equipe toda da Unesp e realmente a gente não se a gente não tiver fórum para falar né Bruno onde a gente vai ficar com essas ideias guardadas para a gente e tudo bem você vai ficar com o resultado da sua pesquisa ou com o resultado das minhas reflexões e pronto então muito obrigada Mônica muito obrigada a equipe da Unesp viva a universidade pública viva Mônica